Oh Senhor, te louvarei, pois meu corpo é a tua vida, e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o pé, ele tira a terra agora, e me leva até o céu, já me ouve terremotos, vendo o morte que passou, já me brinca os perigos, mas tua voz me acalcou, o amor e as estrelas, e eu marro ser felizes, eu me sinto tão seguro, no teu povo oh altíssimo, E não afeiou-nos sem portas Que se mexem diante da tua voz E não adoeixam Tem culpa Que é ninguém te pede diante de nós E a tempestade se acalma Na volta aquele erro do pior Pois a palavra é cura É sumo para o que ele fez E não adoeixam E não adoeixam E não adoeixam E não adoeixam Tem culpa Tem culpa Que é ninguém te pede diante de nós E a tempestade se acalma E não adoeixam Na volta aquele erro do pior E não adoeixam 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 Para te servir Jesus eu tenho aqui chorar Se você me quer E tornei comigo Estarás Se eu nem contigo É melhor O que é mais E não adoeixam 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 E não adoeixam